Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O governo federal adiou mais uma vez o anúncio da nova meta de déficit primário, definida em torno de R$ 159 bilhões para 2017 e 2018, sem aumento de impostos, segundo informaram fontes governistas. A notícia completa você confere em uol.com. Prevista para ser votada no plenário na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 16 de agosto, a reforma política será adiada por uma semana, depois de uma frente de partidos, principalmente da oposição, ter feito campanha contra a mudança do sistema de votação para o chamado Distritão. Veja mais em g1.globo.com. Os produtores rurais e caminhoneiros reunidos no posto Alegria na BR-116 em Tapes realizarão na tarde desta terça-feira, 15 de agosto, um bloqueio parcial na rodovia. devido o governo ainda não ter se manifestado como uma solução para o fundo rural e o aumento do pisco-fim sobre os combustíveis. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com.br